Eu tenho aqui esse pé de mamão, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou fazer aqui, é fincar uma estaca ao lado dele, que é para depois poder amarrar para não ter problema dele quebrar. Agora nós vamos retirar essa muda que já está num certo tamanho aqui no vaso e vamos utilizá-la para poder fazer um novo sistema aqui para diminuir esse pé de mamão. Aqui está essa muda. Agora eu vou tirar uma medida aqui no pé do mamão, a altura em que eu vou cortá-la para poder fazer a encostia, para que possa ela se unir ao tronco desse mamão que está plantado aí. Agora que eu já cortei a muda, vou levar a parte que está com a raiz até o tronco do mamoeiro e para marcar o local onde vai descascar para fazer a encostia, para fazer tipo de enxerto. feito a medida do pedaço que vai ser utilizado, agora vou dar uma descascada no tronco dessa muda, deixando quase pela metade, é tirar uma média de um terço dela para poder preparar para encostar no mamoeiro para fazer a união entre as dois. Marcado a posição, nós vamos tirar agora uma casca também no pé do mamão para poder encostar e fazer a enxertia nesse ponto aí. Música Já preparado o local, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e amarrar bem amarrado a parte de baixo é para poder ficar bem firme aí, unindo uma parte na outra. Então vamos amarrar bem ele para depois fazer o término da encostia aí. Música Música Bem, agora que está bem amarrado a parte de baixo, bem encostado, nós vamos passar agora um fitilho, né, passar um plástico assim, enrolar bem enrolado para que as duas partes possam se fundir uma na outra, se unir e das duas se tornar em um tronco só. Então vamos fazer isso agora. Música 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 Bem, depois de bem amarrado, passado o fitilho, bem amarrado, a parte que vai se unir uma na outra, agora nós vamos pegar saquinho plástico e vamos fazer uma embalagem aqui nas raízes dessa muda, né, e vamos colocar a terra, encher ela com terra, para que possa assim, essa raiz manter firme aqui, até ela se unir com a parte de cima da planta. Música 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 Foi colocada a terra, né? Agora nós vamos fazer uma amarração bem feita, amarrar a saquinha e deixando sempre a parte de cima, um pouco descoberta para poder molhar, né, e vamos amarrar, inclusive enrolar no palanque de madeira que nós colocamos aí, para que ela fique sustentando e não forçar o caulo da planta. Música Música Agora a gente vai continuar molhando aqui, para poder ele manter essas raízes com vida e dar vida aqui nesse galho, depois que cortar ali, corta embaixo e aproveita já enraizado aqui. É, encostado aqui para poder unir esse enraizado com esse aqui que vai ficar juntamente com ele. Deixa eu molhar ele agora. Música Música Então tá aí, foi molhado ele agora. E a gente vai continuar molhando todos os dias, dependendo do tempo, até chegar ao ponto de ele unir ali o... A encostia ali, ela uniu um galho com o outro. E essa raiz aí que vai dar vida esse outro para cima aí. Vamos aguardar agora. Música 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 Música